E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo Hoje o negócio tá insano, hein? Uh! Ganhoso! É nóis! Ó os fãs tão por aí, velho Os fãs tão por aí já Tão bem louco Galera, é o seguinte Hoje nós tamo indo lá no Paulo buscar a mesa de pacal dele E nem que volte o cheque Daí, Enzo! Tamo indo lá pegar essa mesa de pacal E... Cara, a mesa de pacal do canal agora, né? Vamos reformar ela e deixar ela zerada E vou mostrar tudo aqui no canal pra vocês, beleza? Então já vai se aproveitando Já vai deixando o like Pega a Coca-Cola Pega o... O todinho Pega o ketchup O pastel Senta aí no sofá Na cama Na mesa Sei lá onde é que tu tá E bora pro vídeo, galera Din, 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 din Daquele jeitão Nem que me volte o cheque Uh! Cara, não consegui filmar Não consegui filmar o frete O frete da Braba Da sinuqueira do... Da sinuqueira não Do pacal do Paulo da Gaita Acabemos de trazer o pacal do Paulo da Gaita Tá aqui na minha garagem Eu vou mostrar pra vocês, beleza? Mano, no frete Acabou a bateria do meu telefone Eu não consegui filmar o frete pra vocês Mas tô devendo um vídeo aí Com o Paulinho da Gaita Beleza? Assim que der A gente já grava Galera Chegou a mesa de pacal aqui Eu vou ter que reformar Tá ligado? Só que isso aí É tranquilo É só nós dar uma lixadinha Com o Paulo E ela vai ficar zerada Deixa eu mostrar aqui pra vocês Essa mesa aqui É a do Barra e Toria Não sei se vocês conhecem Aqui tá os varão, né? Que eu vou pegar E vou mandar galvanizar Tá ligado? Eu vou tirar esses bagulhinhos aqui E vou mandar galvanizar Ó Aqui tá a gaveta Das fichas, né? Então assim É uma mesa de ficha, né? Ó Aqui tem uns parafusos Deixa eu ver aqui, né, Paulo? Que que é isso aí, né? Nossa, rapaz Esse Esse Paulo da Gaita Aí Aí Tá as borrachinhas Teve um cara Que nombrou nós Uma vez Aqui, ó Ó As buchinhas Tudo nova Só que parece Que tá faltando Buchinha, mano Vamos ver Parece que tá faltando Tudo nova Os bonequinhos Eu vou tudo lavar, né? Deixar zirado, cara Oi Eu vou deixar essa mesa Galera É o seguinte Se vocês quiserem A campeonata de pacal Aqui no canal Então vocês Já podem se inscrever Aí nos comentários Pro campeonato Beleza? Bota aí Comenta aí Reserva campeonato Hashtag Reserva campeonato E daí A gente vai ter Campeonato aí Pra Pra 10 pessoas Tá ligado? 10 pessoas vão participar E a gente vai fazer um videozão Então já deixa aí No comentário Quem vai participar Que é os primeiros comentários É os que vão participar Beleza? 10 pessoas Daí a gente vai ver Quando que essas 10 pessoas podem Mas eu acredito que Um final de semana aí A galera pode, né? Um sábado Um domingo Beleza? Então só se tu tiver disponível Comenta aí Pra gente estar participando Desse campeonato Eu acho que a mesa Fica pronta aí Daqui uma Uma semana Duas Beleza? Ui Galera É isso aí Vou mostrar a mesa Pra vocês Tá aí a mesa A braba A braba Mesa de pacal Do Paulo Mano Essa mesa de pacal Aqui era do Barreitoria Ela tem a tradição Tá ligado? Então eu vou lixar ela Vou deixar ela nova Galera Galera Vou deixar ela nova Tá ligado? Ó Aqui tá as bolinhas Aí tá as bolinhas Dela É altas mesas E a gente vai E nós vamos meter Meter o campeonato Então é 10 pessoas Galera Beleza? O meu candidato É o Paulo Lagaita Eu não vou participar Então ele já tá escrito E quem quiser competir aí Comenta aí no comentário E os primeiros que tiver Já vão participar Beleza? É nóis Aqui em Araranguá Santa Catarina Morro dos Conventos Beleza? Daí marquei o dia Já que eu tô aí Vou dar um spoilerzinho Da mini lanche Só pra vocês verem Ui Olha como é que tá ficando a braba É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like aí Se inscreve no canal Valeu Obrigado aí por tudo galera É nóis Valeu Falou E tchuuu